Os lábios, um que o Deus são grandes Assim, Deus de importante é mim Então me toca com essas casas do altar E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas casas do altar E me transforma, vem me purificar Desde aqui, estou disponível Então usa a mim E me exclusivo só pra te servir Como dizer não Para o teu chamado se me deste o som Para ser um lado pra tua glória Solete pra tua glória Então me toca com essas casas do altar E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas casas do altar E me transforma, vem me purificar E me transforma, vem me purificar Desde aqui, estou disponível Em todos os amores E me exclusivo só pra te servir E me transforma, vem me purificar E me transforma, vem me purificar Como dizer não Para o teu chamado se me deste o som Para ser um lado pra tua glória Só me indicado agora